Ao viajarmos, seja para tirar as tão sonhadas e merecidas férias, ou simplesmente para cumprir uma necessidade do trabalho, ganhamos algo positivo e relevante para nossas vidas. Estou falando da oportunidade de se conhecer novas culturas, novos ambientes, enfim, descobrir algo inédito que o mundo tem a oferecer. São tantos lugares incríveis, países diversos, repletos de cidades com seus próprios costumes, cercados de histórias fascinantes que nos fazem viajar em nossos próprios pensamentos, fazendo também com que queiramos conhecer ainda mais esses locais. Portanto, lugares incríveis é o que veremos. Hoje apresentamos algumas cidades fascinantes que o mundo tem de oferecer. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Chicago, Estados Unidos Sendo essa cidade a mais populosa do estado de Illinois e uma das maiores cidades norte-americanas, Chicago é famosa por sua arquitetura ousada repleta de arranha-céus, diversos museus e centros comerciais. É bom lembrar que a cidade fica localizada às margens do Lago Michigan, o que a torna ainda mais bela e fascinante. A linha do horizonte de Chicago é bastante famosa no mundo devido ao contraste com a vislumbrante orla do Lago Michigan. Turistas que visitaram a cidade dizem que ao tocar o solo do local, percebe-se instantaneamente essa beleza que mistura o urbano e a natureza, algo surreal e incrível. A cidade é composta por mais de 60 museus, sendo a única cidade dos Estados Unidos a possuir 5 teatros vencedores dos prêmios de melhores teatros regionais do país. A cidade é composta também por 77 bairros cheios de cor, lagos que somam 42 quilômetros de orla, 26 praias e 580 parques e espaços naturais. Opções gastronômicas é o que não falta lá, são mais de 7.300 restaurantes, mais de 65 cervejarias artesanais, enfim, pra onde for, há muita coisa pra se fazer e comer. Pra aqueles que curtem algo mais radical e emocionante, veja tudo isso das alturas do The Ledge, uma plataforma de vidro da Willis Tower, ou no 360 Chicago Observation Deck, na North Michigan Avenue. Tóquio, Japão Tóquio é a maior cidade do mundo e a capital do Japão. Esta imponente megalópole impressiona por sua arquitetura urbana vertical repleta de arranha-céus iluminados por neon. No entanto, o que fascina mesmo é a combinação do estilo ultramoderno da cidade com o tradicional repleto de templos históricos. E já que entramos nessa esfera, vale destacar o opulento santuário xintoísta Meiji, famoso por seu altíssimo portão e pelas florestas que o circundam. Tóquio está repleta de museus e teatros, sem contar no imponente palácio imperial localizado entre lindíssimos jardins públicos. Um verdadeiro charme, comentem aí. A cidade detém também a marca de ser a metrópole mais populosa do planeta. Sendo assim, está repleta de bairros turísticos, templos e parques que atraem turistas para lá o ano todo. São diversos bares espalhados pela cidade. Destaca-se também o famoso mercado de Tóquio, o Tsukiji Fish Market, que atrai muitos turistas em busca de gastronomia diversificada. Já o bairro de Shibuya é famoso por possuir o cruzamento mais movimentado do mundo. São centenas de atrações para se ver em Tóquio, não é verdade? Comentem aí. Amsterdã, Holanda. Mais uma imponente e fascinante capital aparecendo aqui na lista. Amsterdã é uma cidade diferenciada das demais, por se tratar de um local formado por 90 ilhas e mais de 100 quilômetros de canais ligados por pelo menos 1.200 pontes. É a Veneza da Holanda. Famosa por possuir alguns dos melhores museus e galerias de arte da Europa, Amsterdã conta com uma arquitetura mais retrô e romântica, misturadas a uma vegetação e aos charmosíssimos canais espalhados pela cidade. Turistas que tiveram o privilégio de estarem por lá, dizem que passear de bicicleta pelas ruas da cidade é de encher os olhos e ficar em estado de graça, devido à tamanha beleza. Suas edificações e construções antigas com enormes janelas contrastam com a natureza ao seu redor. No entanto, a capital conta também com bares tradicionais que estão espalhados por todo canto, além de boates, casas de shows e restaurantes com culinária para todos os gostos. Os passeios de barco pelos canais da cidade nos remetem a um tempo onde o romantismo imperava, e que lá, esse tempo ainda permanece vivo, seja pelos seus moradores ou pelas suas fascinantes paisagens urbanas. Vancouver, Canadá É uma linda e movimentada cidade portuária da costa oeste do Canadá. Cercada por florestas densas e montanhas, Vancouver é carregada de um próspero cenário artístico, teatral e musical. Vale lembrar que muitos filmes são rodados por lá devido à sua paisagem. Dotada de teatros e museus históricos, a cidade também oferece uma mistura única de natureza e urbanismo, sem contar nas belas paisagens e cultura vibrantes. Quando se fala em melhores cidades para se viver, Vancouver aparece sempre entre as 10 ou 5 mais. Por se tratar de uma cidade portuária, Vancouver é extremamente movimentada, seja por turistas ou seja por trabalhadores de diversas partes do mundo que atracam por lá. A cidade é belíssima e conta com uma infraestrutura de ponta que fazem dela uma das cidades mais procuradas para se viver. Seu aeroporto internacional é considerado o melhor aeroporto da América do Norte. Edifícios magníficos e diversas praças preenchem a linda paisagem urbana da cidade, sem falar nos bares espalhados pela área central. Realmente, Vancouver é fascinante. Comentem aí! Sydney, Austrália Essa cidade é mundialmente conhecida pela ópera de Sydney, em cujo monumento fica na orla mais famosa do país e tem um design baseado nas belas dos barcos. As praias da cidade são muito famosas e procuradas por turistas, mas não é só isso que atrai multidões para lá. A qualidade do ensino de Sydney está entre as melhores do mundo e a cidade sempre é apontada entre as 10 melhores para se viver. São diversas as belezas naturais de lá e sua área urbana é um misto do moderno ao clássico. A cidade é muito charmosa e rica naturalmente. Para aqueles que buscam apreciar a natureza, lá possui diversos parques naturais, repletos de muito verde e vida em abundância. A cidade possui alguns centros comerciais e shopping centers, ambos repletos de variedades, algo que também atrai muitos turistas para lá o ano todo. Suas praias e parques estão sempre lotados. De fato, Sydney é uma das cidades mais fascinantes do nosso planeta, não é mesmo? Bom família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Fua adora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Valeu, é nóis e fui!